Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ye, sou professor da Academia Zen Marcel de Kung Fu. Eu sou chinês, estou no Brasil há 21 anos, eu comecei a treinar com meus 13 anos com o grão mestre Shang Kauai da Academia Sino-Brasileira de Kung Fu. Quando eu comecei a treinar Kung Fu, eu buscava saúde, autodisciplina e defesa pessoal. Com tantos anos de treino, posso dizer que eu consegui isso, e ainda estou aprendendo a cada dia. Estou com a Academia há poucos anos e alguns canais nas redes sociais, como YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. E com tudo isso, eu quero trazer para vocês a minha vivência e essa maravilha da arte de Kung Fu para todo mundo. Porque eu gosto muito, é uma coisa muito boa para mim, faz bem para mim, e eu quero que todos vocês conhecessem. O segredo do Kung Fu está na evolução contínua, porque a cada dia, no Kung Fu, aprendendo algo novo, algo mais avançado, e assim, somando dia após dia de experiência, você constrói algo grandioso. Então essa é a essência do Kung Fu, a evolução. E bom no Kung Fu, ele te faz sentir essa evolução na carne, porque você aprende com o corpo mesmo. E também por trás dessa experiência física, existe algo maior, uma experiência psicológica, algo que te oferece oportunidade para crescimento pessoal. Então essa evolução, além da física, é mental também. Você aprende a ser mais disciplinado, mais paciente, tem mais respeito, amplia a sua visão da vida e do mundo. Assim você fica cada vez mais tranquilo, com maior paz. E eu quero convidar vocês a conhecer a nossa academia, nossos canais, nossas redes sociais, e para vocês verem essa maravilha da arte do Kung Fu. Muito obrigado!